Interrompemos a programação para irmos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff recebe os atletas brasileiros que competiram nos Jogos Parapan-Americanos em Guadalajara. A repórter Ana Gabriela Salles já está por lá, está acompanhando a movimentação e já tem algumas pessoas com quem conversar. Boa tarde Ana, tudo bem por aí? Boa tarde Renata, tudo bem? Hoje o clima aqui no Palácio do Planalto é de festa, já que pela segunda vez consecutiva o Brasil conquistou o primeiro lugar no quadro geral de medalhas com 197 medalhas. E ao meu lado está um dos campeões do atletismo que ganhou dois ouros e uma prata, o Edson Cavalcante, que conversa agora com a gente. Bom Edson, qual foi a sensação de de novo ser bicampeão aí na verdade no quadro de medalhas e você contribuiu aí com três medalhas? É, em 2007 eu tive a honra de estar representando o Brasil e conquistamos duas medalhas de ouro e agora mais uma vez repetindo esse feito. Esse é o trabalho que vem sendo feito aí do Comitê Paralímpico, o Brasil investindo e o resultado é isso, é cada atleta indo dando o seu melhor, com os apoios, com os incentivos necessários para treinar com material adequado. E o Brasil se destacando aí nas Américas, ficando em primeiro lugar mais uma vez. Agora você é um dos beneficiários do Bolsa Atleta, qual a importância até para a compra desses materiais, muitas vezes muito caros, qual a importância desse benefício? É muito importante a Bolsa porque a maioria dos atletas que participam de competições nacionais, hoje nós temos um circuito que elege os melhores atletas que são os que têm condições de pleitear a Bolsa. E é uma ajuda, um valor que dá para manter o atleta, dá para comprar os materiais necessários para treinar e poder também esse atleta crescer o nível e estar adquirindo novos patrocínios de empresas privadas e aí dando a oportunidade para outro atleta receber a Bolsa que está iniciando. E você já está de olho nas Paralimpíadas de 2012 em Londres? Chegamos na terça-feira e o foco agora é Londres, o tempo de comemorar, as medalhas do Parapanha é muito pouco, porque para Londres é mais difícil e o Brasil tem muitos atletas de alto nível. Então a gente tem que se dedicar e batalhar para poder chegar lá e representar bem o Brasil e ter a honra de trazer mais uma medalha. Parabéns e obrigada pela participação ao vivo. Bom, Renata, agora eu converso com o presidente do Comitê Paraolímpico Brasileiro, que está aqui ao meu lado, Andrew Parsons, que comenta esse resultado positivo para a gente. Boa tarde, presidente. Bom, como o senhor avalia a participação do Brasil lá em Guadalajara, no México, esse ano? Bom, avalio como missão cumprida. Ninguém teve mais medalhas de ouro do que o Brasil, ninguém teve mais medalhas de prata que o Brasil, ninguém teve mais medalhas de bronze do que o Brasil. Então conseguimos o primeiro lugar, era a nossa meta, é um importante evento de preparação também para Londres. Então missão cumprida, atletas bateram recordes para pan-americanos, mundiais, voltamos com uma sensação ótima de que fizemos a nossa seleção de casa. Agora, em número de medalhas, foi menor do que no Parapanha do Rio de Janeiro em 2007, mas mesmo assim o resultado ainda foi considerado melhor? Foi considerado melhor. O programa de provas é diferente do Rio de Janeiro, lá a natação teve uma participação muito maior, quase metade das provas do Rio de Janeiro foi de natação. E o Brasil é muito forte em natação. Então foi diferente em Guadalajara, mesmo assim mantivemos o primeiro lugar de longe e conseguimos um resultado desse nível fora de casa, o que é muito mais difícil. A equipe mexicana veio muito forte, evoluiu bastante em relação ao Rio de Janeiro, por isso que o resultado é considerado melhor. E na sua opinião, programas como o Bolsa Atleta impulsionam o esporte de alto rendimento no país? O programa Bolsa Atleta é fundamental, 72% da nossa delegação é bolsista, recebe o Bolsa Atleta e com ele a sua preparação pode ser aprimorada, pode ser melhorada. Então programas como esse vindo do governo federal, outras iniciativas como a Lei Federal de Incentivo ao Desporto, convênios que nós temos diretamente com o Ministério, são fundamentais para a preparação e para esses resultados, para colocar o Brasil no alto do pódio. Obrigada pela participação ao vivo. Bom, e lembrando que dos 222 atletas que participaram dos Jogos Parapanamericanos em Guadalajara, 162 receberam o benefício do Bolsa Atleta. Nós continuamos por aqui, a cerimônia daqui a pouco conta, além da presidenta Dilma Rousseff, com a presença do ministro do Esporte, Aldo Rebelo. Voltamos ao estúdio, Renata. Ok, Gabriela. Bom, e por aqui também a gente fica aguardando daqui a pouco a solenidade em que a presidenta Dilma Rousseff vai receber aí os atletas brasileiros que participaram do Parapanamericano em Guadalajara, 2011. Lembrando que o Brasil terminou em primeiro lugar com 197 medalhas, desse total 81 medalhas de ouro, 61 medalhas de prata e 55 medalhas de bronze. A gente pode voltar então a qualquer instante com mais informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. A gente pode voltar então a gente, NBR, a TV do Governo Federal.